Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, também através da internet e TVL, quero iniciar minha fala de hoje com algumas pautas positivas, entre elas algumas melhorias que, enfim, estão sendo atendidas através de inúmeras indicações que fizemos como melhorias na iluminação pública na rua Franz Miller. Tem algumas fotos aí, onde há meses atrás já havia sido assinado a ordem de serviço para a troca dos braços e lâmpadas, na ocasião ainda na inauguração da pavimentação, porém somente agora iniciaram a substituição dos braços e lâmpadas, por mais modernas, econômicas, porém que iluminam mais. Tem mais algumas ruas que devem estar recebendo esse tipo de melhoria ainda este mês, que solicitamos através de indicações, onde ontem também começaram a providenciar a colocação de mais dois postes no início da rua Rodolfo Frot, onde até agora ainda não existia. E ficava bastante escuro ali no início desta rua, que dá acesso a várias outras, como a Germano Crates Neto, Gervais João de Sena, Ovidio Busnardo, Germano Krieger. Onde aqui fica o registro de agradecimento ao departamento responsável, às equipes que fazem este trabalho na coordenação do Glauco. Também quero destacar as obras em andamento para a pavimentação asfalta da rua Vitor Hidger e Oswaldo Arno Lenz, na Velha, uma transversal da governadora Jorge Lacerda e a outra transversal da rua Divinópolis. Tem as fotos ali também. Atrasadas, é bem verdade, em seu cronograma, infelizmente, como muitas obras públicas, costumam ser, mas agora retomadas e nos próximos dias já com previsão de receber a capa asfáltica. Há obras estas, ambas, que contam com recursos de emendas parlamentares trazidas pelo nosso deputado federal Décio Lima. Os moradores não tiveram custos com a obra e estão tendo qualidade de vida, valorização dos imóveis, o fim da poeira, da lama e dos buracos. Estamos na expectativa de, em 2018, ver outras obras como estas sendo possíveis, com o apoio do deputado, além de várias que já foram entregas, inauguradas e que tenham acompanhado desde 2013, especialmente como vereador. Fico sempre imaginando se todos os vereadores desta Casa conseguissem, através de seus representantes, no Estado e em Brasília, trazer recursos para a nossa cidade. Quantas obras seriam possíveis? Dias atrás, reforçava novos pedidos ao deputado e também à deputada estadual Ana Paula, na qual estamos na expectativa para o anúncio de possíveis novos recursos importantes para a nossa cidade. Conosco, o trabalho nunca para em prol do povo e da cidade. Fortes as melhorias que estão sendo feitas pelo Samai na rua governador Jorge Lacerda, que devem ajudar no abastecimento daquela região. Onde, ontem, já fui procurado até pela imprensa sobre a expectativa, como representante da Grande Velha, sobre a possibilidade de, neste verão, ficarmos sem água. O que esperamos que, obviamente, não venha a ocorrer. Onde essas melhorias devem ajudar nisto também. Embora muitas outras sejam necessárias, algumas significativas em algumas regiões, é bem verdade, já foram feitas, mas, obviamente, há muito por se fazer ainda. E os reflexos dos investimentos feitos a cada verão, por exemplo, são possíveis de se notar. A cidade cresce em população, em consumo, no ritmo que crescem as cobranças e taxas impostos. E, sendo assim, precisamos ver os recursos bem aplicados, projetos sempre sendo feitos pela grande família do Samai, onde, por sinal, temos muita gente competente, e as obras executadas visando a normalidade do sistema durante os 365 dias do ano. Quero destacar alguns eventos esportivos que tivemos prestigiando, buscando apoiar, incentivar, que tem as fotos aí também, onde destaco o torneio no último domingo no Vasto Verde de Society e na Associação Rigeza de Futebol Suíço, que envolveram nos dois eventos várias patotas de nossa cidade, as quais cumprimento a todos os organizadores dos eventos, a todas as patotas que participaram. No Vasto Verde, o time Amigos Adriano, WS Vila Real ganhou o primeiro lugar. Na Rigeza, o Arco-Íris em primeiro, Viracopos em segundo e Baterias em terceiro. Destaco também o time que temos incentivado muito de uma gurizada lá da comunidade, onde, inclusive, meu filho Elton também joga, o Atlético Velha Grande, sub-17, que por três finais de semana seguido ganharam os torneios que participaram, sendo um na Associação da Karsten, um no Caique Irão Rebelo e o último no Recente, na Escola Vidal Ramos, de futsal. Os meninos têm jogado com muita determinação, vestido a camisa do bairro, da comunidade, representada pelo nome Atlético Velha Grande, mais um sinal que Velha Grande existe. O esporte é sensacional, pena que sempre falta apoio, e não temos como ajudar como gostaria, e nem condições para isso. São muitas as dificuldades, mas, quando possível, buscamos fazer nossa parte também. E se cada um fizer um pouquinho, o esporte de nossa cidade ganha, ganha saúde, ganha as nossas crianças e jovens, que, através do esporte, podem trilhar caminhos do bem e saudável longe das drogas. Queria destacar a felicidade que tive na semana passada de, através desta Casa Legislativa, conceder ao ex-vereador, tem algumas fotos ali também, ao líder comunitário, companheiro de caminhada e partido, e, acima de tudo, um grande ser humano, o senhor Vânio Salmi, o título de cidadão blumenauense. Merecido o reconhecimento a ele, a sua história de vida, o que já fez por nossa cidade, em especial pela grande velha. E continua fazendo, seja através da igreja, como ministro, participando dos movimentos comunitários, enfim, parabéns aqui, resisto também na sessão ordinária desta Casa e relembro a oportunidade que tive de fazer esse grande reconhecimento a este cidadão blumenauense, Vânio Salmi. Quero destacar o recente trabalho que foi feito no loteamento do Neidito pela Secretaria de Regulação Fundiária no sentido de recadastrar as famílias, objetivando avançar nos encaminhamentos da regularização fundiária deste loteamento. Uma reunião com o mesmo objetivo também foi realizada na Itopava Norte, na Vila Vitória, e provavelmente outras devem ocorrer em outras comunidades se ainda não foram com o mesmo objetivo. Fazer andar os processos de regularizar essas comunidades, confesso que a velocidade está muito aquém do que esperamos, nos últimos anos e governos, praticamente nada se avançou, muito pouco, onde não foi resolvido ainda o problema, por exemplo, das ruas de placa amarela, em comunidades como estas que mencionei hoje. Falta atenção do poder público, o Correio não entrega correspondências, não se pode atender às necessidades das famílias que lá residem, com inúmeras carências, enfim. O secretário Juliano mostra-se interessado em buscar mudar este cenário, mas falta, pelo que eu vejo, é o executivo, o atual governo, a administração do prefeito Napoleão e Mário mostrar que querem realmente que esta secretaria funcione. Porque até impressora e cartucho de tinta tivemos que arrumar para ajudar nos cadastros, por exemplo, lá no loteamento do Neidito. Nem isso não tinha disposição para o início dos trabalhos lá na comunidade. Não possuem materiais, estrutura necessária, mínima sequer para trabalhar nesta secretaria. Pendências e projetos que já deveriam ter sido trazidos a esta casa também para serem votados. Pendências de recursos para aplicação nesta área e por aí vai. Continuarei sendo um vereador aqui nesta casa que sempre cobrará atenção e solução para este grave problema em nosso município. Vereador Bruno, essa questão, vereador Gilson, vereador Hilton, essa questão das ruas de placa amarela, da regulação fundiária, realmente nos preocupa muito, deixa a comunidade indignada, comunidade que é lembrada nos períodos eleitorais, quando é prometido a tal regulação fundiária, quando é prometido a tal solução das ruas de placa amarela e depois, infelizmente, muito pouco ou nada se faz. Nós precisamos mudar, vereador Alba, esse cenário, não dá mais para a gente tolerar tanto descaso com o povo que parece que vive em um outro mundo, não faz parte da cidade de Blumenau. Porém, para pagar impostos, faz, para trabalhar, faz, para contribuir com o município, faz, para pagar os impostos que são, inclusive, reajustados, faz, e por aí vai. Então, realmente, não dá mais para aceitar essa situação. Dizer da visita que fiz essa semana na comunidade do Concórdia, visitando praticamente todas as casas lá, tive lá essa semana também, visitando a comunidade, para encerrar a presidência. Estamos aí na torcida, né? O jogo em andamento do Grêmio. Estamos aí na torcida pelo Grêmio no Mundial agora também. Obrigado.